Como eu nasci depois da Segunda Guerra, a gente tinha muito pouca comida. Se você tinha que inventar coisas com poucas coisas da terra, é uma coisa sustentável. Porque a gente, realmente a gente vivia com isso. E isso faz parte do nosso dia de hoje. O objetivo meu é viver melhor com menos. O que significa que é o pulo do gato da sustentabilidade. Basta duas, três alimentos e você sabe fazer as coisas com ervas e com temperos. Você consegue fazer uma bela comida. Primeiro a gente toma um copo de água com líquido marronzinho. O papel principal hoje é lepura. Hoje a gente está fazendo um polho recheado de mantequinha e de niame. Pegando o repolho e cortando em folhinhas separadinhas. Eu vou pré-cozinhar ele, essas folhas, rapidamente, para fazer nosso faldo. Refogamos o alho poró com azeite. Gengibre. Tem um gosto bem picante. O niame vai ser descascado e cortado. A mesma coisa com o mandioquinho. Agora cozinhamos as duas raízes com sal por mais ou menos seis minutos. Depois de cozido, o niame e a mandioquinha virão purê. Pimenta do reino em grão, e sementes de coentro moídos. Aqui entra todo mundo juntos nessa festa. Vamos misturar isso bem. Noz de moscada. Bobulone ralado. Agora a montagem do repolho juntos com toda essa massa. Cada um vai receber um pedacinho de mantequinha. Acendeu esse fogo maravilhoso. Agora 30 minutos no forno, com 180 graus Celsius. Pronto. Esse é um prato fácil, perniciosamente fácil de fazer. Barato. E combina com tudo. Peixe, carne, sogra, qualquer coisa. Maravilhoso. 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 Obrigado.